Érica tem 16 anos e cursa o segundo ano do ensino médio. Já está aprendendo na prática como é a vida de um empresário. A gente está desenvolvendo uma mini-empresa aqui em Pojuca, chamada Amprim. A gente está produzindo um amplificador de bambu que é feito para som de celular e para assistir, como se fosse um suporte. Érica e mais 18 estudantes de escolas públicas do Ipojuca estão participando do projeto Mini-Empresa, da Junior Achievement. Durante 16 semanas, os jovens tem noções de técnicas de financeiro, marketing, RH e produção. As aulas estão sendo realizadas na escola Domingos Albuquerque, no centro, com o apoio da Prefeitura do Ipojuca. Os nossos jovens serão os empreendedores do futuro. São eles que vão estar empreendendo em nosso município. E o que vai mudar na vida desses jovens é o aprendizado que ele vai ter para a vida toda. Esses produtos que vocês estão vendo serão apresentados e comercializados durante uma feira de negócios no Shopping Rio Mar, no Recife, nos dias 7 e 8 de setembro. Uma oportunidade para os futuros empreendedores. O Alisson está tirando várias lições dessa experiência. Eu estou aprendendo várias coisas nessa empresa. Estou aprendendo um pouco da área de RH, da área de finanças, da área de marketing, marketing e vendas. E eu estou muito ansioso para o dia 7 e 8 da feira que será realizada no Rio Mar.